Lembra dessas imagens aí? Coloca na tela, por favor, Dudu. Olha lá a covardia. O carecão, vestido com a bermudinha ali, parecendo de MMA, um tênisão com a meiona, sei lá, no meio da canela, forte, começa a sentar a porrada no trabalhador do nada. O trabalhador, um zelador de condomínio ali do Parque Amazônia. Pois é, aqui em Goiás não tem brincadeira, não. Não tem mesmo. Douglas Fernandes, pegaram o mané, né? Exatamente, porque essas imagens foram registradas, Branquinho, na quinta-feira. Na quinta-feira mesmo, a polícia já identificou esse rapaz. O nome dele é Alain Messias e tem 31 anos. Agora, qual a dificuldade da polícia em colocar a mão nele? Sabe onde ele mora, Branquinho? Ele mora no Vale do Sol, que fica perto do Sepaigo, lá em Aparecida de Goiânia. E com frequência, ele fica ali na região do Parque Amazônia, do Jardim América, fazendo não sei o quê. Só que, quem vai dar mais detalhes a respeito dessa prisão que aconteceu hoje, por volta ali das duas e meia da tarde, é o capitão Wellington, que está aqui para a gente esclarecer como que vocês conseguiram chegar até ele. Ele já estava identificado, mas aí vocês receberam uma informação privilegiada que foi possível a prisão dele. Boa noite. Boa noite, Douglas. Então, desde o dia 22, Branquinho, nós ali do sétimo batalhão estamos trabalhando no sentido de tentar localizá-lo. Vale ressaltar que no dia das agressões mesmo, no dia 22, os policiais agiram assim de forma muito rápida, tanto no sentido de dar apoio à vítima, como de qualificá-lo também, de identificá-lo e qualificá-lo. De lá para cá, a gente vem difundindo imagens dele, a gente vem feito um trabalho, tem sido feito um trabalho ali no sétimo batalhão, junto com o nosso serviço de inteligência, no sentido de tentar localizá-lo. Hoje, devido a essa confiança que a sociedade goianiense tem na polícia militar, nós recebemos, via denúncia anônima, alguém dizendo para nós que ele se encontrava dentro de um supermercado aqui na Avenida Tenor. Os policiais também já deslocaram para lá, dois minutinhos já estavam lá no local, lá no supermercado, fizeram a abordagem, reconheceram realmente se tratar dele. Na abordagem também, ele já não foi tão agressivo assim quanto no dia aí, contra a vítima. Com os policiais lá, ele já não foi tão agressivo assim, os policiais o detiveram e conduziram ele para o DP. Agora o Alain, conhecia a vítima, que tem 41 anos? Segundo a própria vítima, nunca tinha visto o agressor, nunca. Eles não tinham tido contato nenhum. Nós perguntamos para ele se já havia visto ele por ali, pelas redondezas. Ele disse que até o dia das agressões, eles não tiveram contato nenhum, ele não sabe nem explicar qual foi o motivo das agressões. Capitão, agora vem uma questão. Por que desta agressão que ele cometeu? Pois é, isso aí também fica essa incógnita com a gente aqui. Na hora da prisão, lá os policiais ainda indagaram, perguntaram várias vezes, ele permaneceu calado. Ele não disse nada, absolutamente nada. A vítima não sabe informar o porquê das agressões, o autor também não sabe informar o porquê das agressões. A única coisa que resta é comprovadamente aí a tamanha agressividade com que ele agiu. Pergunta básica que a gente faz para a polícia. Eu acho que não vai ser nenhuma novidade para o Branquinho. Tem passagens? Tem. Ele tem passagem, nós levantamos aqui, ele tem passagem na lei de estupro, Douglas. Ele tem passagem por lesão corporal, que é esse mesmo delito aí, que ele cometeu contra o porteiro aí no dia 22. Tem uma passagem por ameaça e uma por dano. Agora, Branquinho, as eleições acontecem agora no domingo. Ele foi levado para o DP, o sétimo, que fica ali no Jardim América. Só que, o que aconteceu com ele? Vai ficar preso? Então, devido ao período eleitoral, nos crimes afiançáveis no Brasil, nesse período, ninguém pode ser preso. Ele prestou um compromisso ali, perante a autoridade policial, de comparecer posteriormente, não é? Aí, comparecendo posteriormente, depois do período de eleições aí, a autoridade policial aí vai tomar as medidas cabíveis ali, no sentido de, ou representar por uma prisão preventiva, indiciá-lo, enfim, fica a carga agora da polícia civil. Essa é a nossa lei, né, Branquinho? Você pode cometer crime porque não vai preso. Agora, e a vítima? O senhor conversou com a vítima, parece que ela ainda tem alguns hematomas, né? Ela ficou até sem trabalhar? Sim, conversamos com a vítima, né? Lá no DP mesmo, no momento em que a vítima reconheceu, sendo ele o autor ali, ela ainda apresenta alguns hematomas ainda, né? Das agressões, mas o estado físico é bom. Capitão Elton, obrigado pela participação aqui, parabéns pra vocês, porque quem não sabe, né, Branquinho, o sétimo batalhão, ele abrange uma grande quantidade de setores e sempre estão monitorando ali várias pessoas, principalmente suspeitos. O pessoal pisa na bola, pode ter certeza que cai na mão do pessoal, viu? É, eu só não sei o seguinte, eu acho que vai falar que estava em surto, né, que a moda agora é essa. Cabreiro louco, ruim, gente ruim, cabreiro enchar a cara de droga e a pronta, vai falar que estava em surto. Agora uma questão, ô capitão, ele respondeu por que ele sai de tão longe pra vir pra cá, pra essa região, fazer o quê? A intenção não é boa, né? Outra coisa também que não ficou clara, até porque ele não falou, né? Ele permaneceu no direito de ficar calado realmente, não disse uma palavra sequer. Mas fica também essa equilíbrio, é outra coisa que a gente também pode trabalhar posteriormente, né, dentro do nosso serviço de inteligência ali, pra saber o que é que ele fazia aqui na região sudoeste de Goiânia, já que o endereço dele é de tão distante. É, não trabalha aqui na região, não estava fazendo compras no supermercado, estava fazendo o quê, hein, Branquinho? É, é, mas logo a gente vai saber. Muito obrigado, Douglas, agradeço ao capitão Welton e toda a equipe. Parabéns, pessoal, parabéns. Obrigado.